bom olá pessoal bem vindo já sabe eu sou o Dan Robson deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal chegou na sexta-feira e uma semana sim uma semana não nosso baro chegou de volta e vamos dar uma olhadinha lá está de volta acabou de receber mensagem Mr. Baro vamos ver se está interessante aqui bom né é sempre onde consegue nossos mod primes não pode não vai ligar celular essa hora não é nossa que graça liga essa hora celular tudo espera aí vamos lá saturno saturno vamos ver qual mais você vai usar aqui relay da crônia e deixa o pessoal falando sozinho no celular deixa lá ocupado estou ocupado liga em 2045 quando o turno chegar deixa lá é o pessoal fica ligando nessa hora rapaz é negócio de plano até que cinco precisa que ela é mais e falam sozinho lá Mr. Baro chego o mais importante o baro né vamos ver que temos aqui interessante agora nesse lugar aqui eu acho que eu posso vir com minha pontinha se é zero em lembrando gente mais uma vez é convidar você para fazer nossas lives estão fazendo lives simultânea aí ó deixa eu cadê nosso link nosso link aqui ó livezinha do nosso Warframe a partir de 18 horas na tweet também tô vendo algumas lives mais lives simultâneas aqui no nosso youtube vamos dar uma olhadinha que nosso baro chegou hum e só que o pior gente não tem aquela arminha hein não tem a minha arma cansou de falar sozinha não então tá bom seguinte gente que tem isso aqui exibidor do dia de cão 90 a 90 ducati né você coloca na nave é vou colocar aqui vou comprar diferente né temos aqui um kit para você colocar e o seu foi um dos primeiros que eu comprei gente ó porque na época não tinha nada né então eu comprei no bar aqui um kitzinho de ombreira peitoral tá vendo aqui ó eu achei que o brisinho também não porque aqui na nas pernas então é por pena né sacanagem né a nossa não tem perna não tem pé pera tempo tem pé né por um pé é mais é mas aqui nas pernas então menos mal para aqui é uma skin mas com essas armas aqui tem bastante arma da nesse estilo mas eu confesso que não cheguei muito boa quem sabe um dia essa minha aqui também aqui já é maestria beleza gente é aqui com você ficar divertido aqui já é maestria tá mas é 9 essa arma aqui tem bastante corte tá vendo quem sabe em montar uma bíbliazinha tem um corte cara ó tá vendo aqui ó tem muito corte interessante aqui já se crítico por cento está 25 por cento e 3x de dano crítico dá pra brincar aqui em quando eu vou fazer uma bíbliazinha dessa arma aqui cutelos duplos prisma dá pra brincar com essa arma aqui aí detromara tá aqui pra maestria eu já cheguei a buildar isso aqui sabe pra quem tá pra que sei lá só tô usando o radioativo direto até não ó direto legal isso aqui por cento status 13 é mais isso aqui não não gaste o caso com isso aqui tá gente aqui é pedi a grama pra nossa que não esquece aqui é clickbait não gasto do caso aqui bobeira aí temos aqui uma um chifre para se ficar com chique na testa aí quem gosta né tem quem gosta depois temos aqui uma máscara você colocar no seu sentinela e também tá meio lesado se você tá temos uma calda você colocar esse vai fazer o kit né põe uma caldinha aí com uma cara aí do cavate mas orelhinho cavate no seu orelhinho cavate no seu sentinela se andaninha tá parece uma escala de peixe não é uma escala de cobra na verdade aí que tem a sua gata isso aqui é decoração da gente uma coisa aqui a minha mão na mão dele aqui amém na mãozinha bem linda é uma decoração zinha você colocar na sua arma aí a skin da mesa é barro você vê que vem o rapaz aqui não vê um glifo da rota se faz que o barco tá viado que quer ser aqui a dano com os ouroquins tá eu tenho que pegar aqui né copa corpo 1.5 por cento depois tem a lança e que isso aqui é uma skin também rapaz se bairro tá meio meio temos aqui aqui rapaz o barro tá meio zoado aí tem um glifo pra você aí planta uma planta de e esse barro tá esse bar tá um lixo aí meu deus que estava aí uma louça talvez salvar esse barro esse modo que eu tenho uma porrada já 36 meu amigo já vi barro ser ruim mas esse aqui a gente fala o seguinte deixa aqui no comentário que você achou desse barro de 0 a 3 meu deus do céu bom jornadinha dinários aqui e tem aqui o rapaz esse bar aqui vem uma negação aí o deus que que salva aqui que estava aqui acho que só exibidor em acho que só exibidor que salva aqui que barro mais meado em jesus amado ó eu tenho peças duas armas para maestria bom você pega duas armas não deixe de pegar o exibidor em isso aqui é o mais importante dessa desse bar aqui tá pega duas armas e pega os primes aqui é bom eu uso esse modo aqui só na minha na carrius para aumentar a recarga assim o que é útil que a última nossa que em esse modo de prime gente ó tá isso aqui esse modo de prime outro pode até que quiser passar também tá mas esse você pegar e mesmo assim tá mas pega pega os dois prime né que faz parte do aframe né que é raro vir e essas duas armas não tiver tá e fundamental não deixa de pegar o exibidor que isso aqui veio top fala gente deixa o like no vídeo infelizmente nosso bar aí veio ó mais uma vez gente não tô respondendo as perguntas e dúvidas nos vídeos do youtube mas deixa um comentáriozinho aqui ajuda o canal deixa o seu o seu like dúvidas e sugestões algumas coisinhas com a nossa live vizinha aí todos os quais todos os dias na tweet e to fazendo com frequência bastante live no nosso youtube tá deixando o vídeo infelizmente o bar não veio que vem eita deixa o seu like no vídeo só mais tchau